Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aplicativo que já está começando a fazer sucesso. Isso, o Procon Itajubá tem um aplicativo, ele foi lançado no dia 15 de março, e nesse aplicativo ele chama Procon Você. O Procon Itajubá já está disponível na Google Play, em questão de dias já estará disponível também na versão iOS. Eu estava agora, antes de vir para a entrevista, eu estava com uma reunião com o pessoal do desenvolvimento, eles já estavam finalizando a versão para iOS. Hoje nós temos disponível o aplicativo para a versão Android. O que nós temos lá no aplicativo? Nós temos uma ferramenta muito interessante que é o dúvidas comuns, onde você tem várias perguntas e respostas, as mais comuns, relacionadas à defesa do consumidor. Lá nas dúvidas comuns você também tem essa pergunta sobre o bloqueio de telemarketing. Nós colocamos lá, porque é uma dúvida que a gente recebe com certa regularidade. Então, todas as dúvidas que nos chegam pelo atendimento ou pelo e-mail, a gente transforma em uma dúvida comum lá dentro do aplicativo, para facilitar a vida do consumidor. Lá tem uma ferramentinha de busca, então eu posso buscar a dúvida, por exemplo, bloqueio telemarketing ou telefonia, ou serviço de internet, na hora que ele colocar lá na ferramenta de busca, vai aparecer todas as perguntas e respostas sobre esse assunto. Ela está bem atualizada, porque a gente deu uma atualizada nessas dúvidas que nós já tínhamos no nosso banco de dados antigos, antes do aplicativo. E é uma ferramenta muito bacana, porque todos nós estamos construindo, inclusive o consumidor. Toda dúvida que nos chegam, isso é levado para uma reunião, a gente transforma isso em uma dúvida comum. Bacana. Doutor Vinícius, mais uma questão que está chegando aqui. Que bom, está chegando o comentário de ouvinte, ele pergunta se esse aplicativo só é válido para moradores de Itajubá. Isso. Lá tem uma pergunta... É aplicativo, né? Aplicativo pode ser lido até na Coreia do Norte. Lá, lá no Dúvidas Comuns também tem uma pergunta e resposta sobre esse assunto. Quem pode reclamar no aplicativo Procon Você? Esse aplicativo Procon Você é do Procon Municipal de Itajubá. Então, são para os usuários cuja competência cabe ao Procon Municipal de Itajubá. Quem são eles? Bom, quem mora em Itajubá, o morador, o munícipe, o cidadão que mora ou reside em Itajubá, ele pode usar dos serviços do Procon. Além dos moradores de Itajubá, também aqueles que não moram em Itajubá, mas adquiriram um produto ou um serviço de uma empresa que tem sede aqui no município de Itajubá. Esses também podem reclamar no Procon. Essa regra também vale para o aplicativo. Lembrando que lá no aplicativo a gente explica, lá no Dúvidas Comuns a gente explica. Essa é uma regra de competência, de atribuição, que foi fixada pelo Código do Consumidor e pelo Decreto Federal 2181, que é de 97, que regulamentou o código. Essa é uma regrinha que está lá. O Procon é um órgão municipal. O Procon integra a organização da Prefeitura Municipal de Itajubá. Por isso que ele é um órgão municipal. Ele é diferente da justiça. A justiça foi justiça comum estadual, foi organizada em comarca. Então, Itajubá é uma comarca e atende, são cinco cidades aqui do entorno. A justiça federal já foi diferente. É sessão e subsessão judiciária. E aí envolve outras cidades que podem ou não coincidir com a comarca. Essa questão de organização, ela é fruto de lei, ela foi prevista na lei. Então, é uma regra que não depende da gente. Nós estamos, há um interesse da Prefeitura em trabalhar a regionalização. Isso é uma realidade aqui em Minas Gerais, é uma realidade em algumas localidades. E nós, até pelo perfil do nosso município, perfil do Procon e o perfil da atual administração também, que ser uma cidade polo, exercer uma função de liderança na micro região, nós temos sim interesse na regionalização. A regionalização permitiria sim atender cidades do entorno, mas isso ainda está sendo trabalhado. Ok. Ok.